Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Boa lá, e dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui, cara, eu vou trazer com vocês o segundo episódio da série aí, cara, Dias de Férias Que no caso, cara, é o segundo episódio, então bora lá, beleza? Só lembrando aqui, se você gosta de série Survival, cara, se você gosta dessa série Deixa o seu like aí pra tá ajudando, cara, e também se você for novo Se inscreve aí, ok? Bom, essa série vai tá acontecendo até o final das férias aí, pelo menos das minhas férias, beleza? Que acaba lá em fevereiro, então vai ter bastante coisa e bastante projeto aí, beleza? Então eu espero que vocês gostem do episódio, hoje a gente vai fazer umas coisas aqui relacionadas com a madeira Já que a gente tem uma grande floresta aqui, cara, ela é realmente extensa pra caramba Então bora lá, beleza? Bom, tá amanhecendo aqui perto e não apareceu nenhum lobby ainda, mas bora lá, cara Em off aqui eu construí um pouquinho mais da fachada da casa, como vocês podem estar vendo aqui, cara Eu gostei pra caramba do resultado Ficou muito bacana e olha só, cara Eu fiz alguns poucos das madeiras que eu tinha pra tá construindo daqui Eu fiz meio que um cercado aqui em volta, porque futuramente eu vou tá colocando alguns vasos de flores aqui, aqui dentro, beleza? Então ficou bem interessante, só coloquei um bloco e depois coloquei a... Esqueci o nome, trapdoor E depois eu só quebrei os blocos e funcionou tranquilamente, beleza, cara? Aqui eu coloquei basicamente esse bloco aqui de sandstone com a areia que sobrou Porque eu fiz vidro com ela, beleza? E no caso eu fiz basicamente um estilo de vidro aqui Que desse jeito ficou faltando um pedaço, cara Mas no caso eu gostei do resultado, obviamente eu queria que ficasse por inteiro O outro vidro lá, que é aquele vidro realmente quadrado, ficou bem feio, cara Então eu não coloquei ele, mas bora lá, né, cara? Aqui dentro, como vocês podem ver, eu cavei um pouco de espaço Já coloquei algumas fornalhas aqui, as fornalhas estavam lá fora É um baú que, no caso, tem os itens aqui que eu cavei pra caramba, cara E também, no caso, tem a... como é que é isso aqui? Crafting table, né, cara? Então basicamente o que a gente vai estar fazendo hoje Vai ser estar catando madeira Porque eu quero acabar de construir aqui, basicamente, dentro dessa casa Não tudo, mas às vezes eu vou começar a separar alguns cômodos aí E também eu vou estar catando madeira, cara Pra futuramente aí a gente estar construindo uma árvore Uma árvore de natal, cara, assim, uma árvore de natal ali em cima, beleza? Então é uma tarefa bem fácil aí Porque, obviamente, é só estar catando madeira Mas como deve ter alguns monstros debaixo de alguma dessas árvores aqui Vai ser um pouco meio que difícil, né? Pra mim não estragar a paisagem aqui em volta, cara Eu vou estar indo lá, bem lá pro fundo Porque, é, tem árvore lá no fundo ainda, ó Daqui já dá pra gente estar catando Então bora lá, beleza, cara? É um bioma bem bonito mesmo Eu gosto desse bioma de... que tem essas madeiras escuras Porque é com ela mesmo que a gente vai estar fazendo, basicamente, aí A árvore de natal Então a gente vai precisar de bastante madeira E também depois eu vou estar vindo aqui com a tesoura Pra estar catando, basicamente, essas folhas dessas árvores, né, cara? Porque é bem escuro aqui E realmente parece com folha de árvore de natal, cara Eu não sei o porquê Talvez seja porque aqui em casa a árvore de natal A folha também é meio escura dela, né, cara? Então bora lá, beleza, cara? Também estou usando aqui, como vocês podem ver, o split aí Que no caso é... Essa... esqueci uma coisa Essa setinha aqui no meio da tela, beleza? Porque um inscrito lá me recomendou Porque ele falou que ficou bem grande lá A bolinha lá E ficava atrapalhando Eu realmente fui ver e não gostei tanto E como é meio que fácil você estar usando Só é ruim pra você estar batendo em mob Eu vou estar usando aqui na parte de construção, beleza, cara? E eu também tenho que tomar cuidado pra mim não me perder Porque basicamente, como essa floresta é grande E eu já me distanciei um pouco lá de casa, cara A gente vai ter que tomar um pouco de cuidado, beleza? Vou colocar aqui no meu slot aqui Só pra gente estar vendo aqui Então no caso é nóis Como eu falei pra vocês Eu vou estar usando madeira pra acabar lá Neste caso algumas coisas lá Porque basicamente eu vou estar aumentando aqueles cômodos E eu não vou estar deixando aquelas paredes de pedra, obviamente Eu vou estar construindo uma casa Realmente casa dentro da montanha Com alguns andares, etc Então a gente vai ter que estar fazendo novas paredes aí Com blocos, sei lá Com esses blocos aqui mesmo De madeira craftada aqui Dessa madeira escura Então é nóis, beleza, galera? Também vamos estar dando uma replantada depois Nessas mudas que estiverem caindo Então deixa eu só acabar de pegar algumas madeiras aqui E eu já volto, beleza? Voltei aqui, beleza? Eu catei 64 madeiras e meio, né, cara? Porque são 32 aqui Também está de 64 Então deu pra catar um pack e meio Vamos falar assim, né, cara? Eu estou com fome, né? Então vou colocar algumas carnes ali pra achar Eu consegui matar a ovelha, cara E olha só que legal Consegui 4 lãs delas E dropou 4 carnes Foram 2 ovelhas, cara Deu sorte porque E uma só das ovelhas dropou basicamente aí, cara 3 lãs Então demos sorte aí, ok, cara? Vamos botar aqui o carvão pra assar E agora a gente também pode estar fazendo A nossa cama aí Pra estar dormindo de noite E não correr aquele risco Dos mob estarem matando a gente, beleza, cara? Vamos botar esses irons aqui também Pra estar assando Porque acho que eu vou usar eles daqui a pouco Pra fazer uma armadura pra mim rapidão Ou só um peitoral Ou só alguma coisa mesmo, beleza? A gente tá com bastante iron Então demos sorte, beleza? Se vocês estiverem perguntando Como eu vi muita gente Tendo dúvida de onde é que eu catei Aqueles mirontes, cara Foi nessa montanha aqui Deixa eu ver É pra aquele lado lá, ó Tem caverna pra caramba Não aqui pra baixo Aqui pra baixo a caverna Ela não vai a lugar nenhum Então no caso lá pra trás lá Tem caverna, cara Eu consegui estar catando lá Inclusive eu catei uma par de carvão também, cara Tinha muito carvão E iron lá Então deu pra catar os irons de boa E os carvões também, beleza, cara? Então bora dar aquela comida Bora comer aqui, né, cara? Porque o personagem tá com fome aí E a gente não pode deixar ele morrer de fome, né, cara? Não vamos ser noob ao ponto de morrer de fome, né? E agora como eu catei essas madeiras aqui Eu vou estar dando uma craftada aqui E eu quero ver como é que eu vou estar fazendo, cara Porque eu acho que eu vou basicamente estar dividindo Em alguns andares E fazendo um cômodo, sei lá Um cômodo central aqui Eu vou ter que cavar mais pra trás lá depois Mas não vou fazer isso agora E, cara, vamos só contar aqui Quatro blocos Quatro não, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Beleza? Então aqui vai ter basicamente uma coluna Eu gosto de construir, vamos dizer, que meio que na hora, cara Porque eu não sou aquela pessoa que é muito, muito, muito a construtora Mas no caso aí dá pra gente estar improvisando, beleza, cara? Então no caso agora a gente vai estar vindo, deixa eu ver Pra cá A gente vai estar colocando mais uma coluna aqui Deixa eu ver Opa, caraca, eu coloquei no lugar errado Me manguei a gente dando um pouco de lag aí Por causa da gravação também, cara Então no caso é nóis Pronto, deixa eu ver Pulou, pulou, pronto E agora aqui também Então, deixa eu ver como é que ficou E agora a gente vai ter que estar abrindo dois blocos pra cá E colocando mais um aqui, beleza? Porque aí depois eu vou estar Cavando mais pra lá pra gente estar fazendo Mais algumas coisas Mas aqui seria basicamente Algo meio que central Eu não sei se eu coloco dois só Eu expondo pra três Porque vai ficar uma coisa bem interessante mesmo Então no caso, deixa eu colocar aqui Opa, não dá pra pular mais? É, não dá pra pular mais Então coloca só aqui em cima E aí eu vou fazer aqui em todos, cara Porque basicamente a gente já tem uma ideia Do espaço que vai estar ficando Pra mim estar colocando cada coisa aqui, beleza? Vou fazer um quarto também pra mim estar dormindo aí, né, cara? Um quarto bem aqui na frente Porque já é próximo da entrada Então não fica pra mim estar indo lá no fundão, né? Bom, cara, então como falei pra vocês Eu vou cavar mais lá por fundo daqui a pouco Mas não vai ser agora Então aqui basicamente vão ter alguns corredores aí, beleza, cara? Mas no caso aqui eu vou estar fechando esses cômodos Porque basicamente, pior de querer, né? Eu esqueci de uma coisa, cara Eu tenho que entrar nesses quartos de alguma maneira Então aqui vai ter basicamente mais uma coluna E também lá do outro lado, beleza, cara? Então vai ficar super tranquilo aí mesmo de boa Deixa eu ver se eu coloquei no bloco certo Coloquei no bloco certo aí Então aqui também vai ter, beleza? Eu vou ser, se não me engano, quatro quartos aqui Eu tenho umas ideias bem lucas aí Mas vamos estar colocando primeiro essas madeiras nos lugares certos Pra depois as ideias realmente surgirem, né, cara? Deixa eu ver exatamente aqui E aqui também, né, cara? Deixa eu colocar aqui Aqui, eu tô falando muito aqui, né, cara? Desculpem aí, galera Pronto, colocamos essas madeiras nesse lugar aqui Tá vendo? Então pronto, agora é isso Eu vou estar craftando agora algumas madeiras em forma de slab Pra estar passando ali pelo canto Pra estar dividindo realmente os cômodos E no caso eu cliquei no baú Mas era na crafting table aqui que eu tinha que ter clicado, né? Vamos lá craftar madeira E agora a gente crafta slab Pronto Bom, galera, eu peguei aqui as slabs E também craftei algumas escadas aqui E olha só como é que ficou, cara A divisória ficou bem interessante Porque dá pra ver o que tá acontecendo lá do outro lado E aqui no meio a gente já pode reparar Vai que eu esqueço qual é o cômodo que é Acho que dá pra reparar em qual cômodo que eu tenho que ir, né, cara? Então no caso eu vou estar quebrando esse bolo daqui a pouco Aqui tem uns itens dentro dele Mas no caso eu não vou quebrar ele ainda E aqui como eu falei pra vocês vai ser o meio, cara Quando eu quebrar mais pra lá vocês vão ver Que vai ficar muito interessante Então esse aqui é um projeto de casa dentro da montanha, cara Que vai ficar bem interessante E provavelmente no próximo episódio já vai estar pronto Pelo menos boa parte, beleza? Eu já vou ter cavado, já vou ter feito basicamente alguns outros cômodos aqui Que no caso vai ficar meio chato eu fazer, vamos dizer que em vídeo aqui Porque basicamente vocês já vão ter visto os primeiros cômodos E os outros vão ser meio que parecidos Então não vou estar fazendo isso, ok? Depois eu vou ter que catar mais madeira lá Porque eu quero colocar a madeira no chão de um jeito bem interessante Que no caso é pra cima desse jeito Então vai ter que ser... Eita, pera aí, galera Vai ter que ser desse jeito aqui, ó Eita, pera aí, vou morrer, vou morrer Nossa senhora, pera aí, galera Pera aí, pera aí, pera aí Se eu morrer, ferrou, cara Se eu morrer, ferrou, mano Eu desci a porta aberta lá Eu esqueci disso Ah, não, eu deixei com a Play Store Plate lá E basicamente alguns mobs entraram, mano Desculpa aí, mano Caraca, caraca Eu vou dormir Eu vou dormir, mano Eu preciso dormir, cara Pera aí, eu vou colocar um bloco ali Só pra gente ter algum tipo de segurança maior E, cara, eu vou dar um corte aqui Eu já volto, beleza? Bom, galera Quase acabei as coisas lá dentro de casa E, cara, eu tenho que fazer uma coisa muito interessante aqui na frente Que eu já vou mostrar pra vocês Que no caso Daqui a pouco eu mostro, beleza? Mas como vocês podem ver, cara Eu basicamente coloquei mais madeira aqui pra baixo Eu peguei mais um pouquinho de madeira Também pra estar colocando depois Então vai ficar desse jeito o piso, beleza? Eu gostei dele Vocês podem dar opinião aí nos comentários Mas é nóis, beleza, galera? Então o episódio vai estar acabando por aqui, cara A coisinha que eu vou fazer com vocês aqui é bem simples, né, irmão? Que é só tá fazendo uma ponte aqui, mesmo Pra gente tá conseguindo se locomover pra lá Sem ter que dar a maior volta aqui, beleza? Então é isso daí, galera Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha nos foritos Muito, ó Coitinho, férias, rumo aí, galera Se tenta cá, a gente consegue Me siga nas redes sociais Que vão estar na descrição No Twitter, segue no Facebook E é nóis, beleza, cara? Então, olha só A gente vai tá fazendo isso daqui E depois é só tá continuando, beleza? Vou tá pulando um, dois, três aqui Então a gente vai tá colocando basicamente aqui, ok, cara? Então é nóis Eu vou tá fazendo isso aqui em off Cara, mas no próximo episódio Vocês podem esperar Porque vai ter alguns projetos já com a árvore de Natal ali Pelo menos uma boa parte de lá vai tá começando, beleza? Então é nóis, galera Deixa o seu like aí E valeu!